Olá! Hoje vamos falar do poder do sorriso e do silêncio, né? Como eles são armas poderosas. Como muitas vezes se calar ou ter uma reação assim a mais brandazinha possível é o melhor que você pode fazer pra você. Porque muitas vezes a gente fica no impulso, né? De reagir, de responder, de se colocar, de se defender. E muitas vezes nada disso é necessário. A gente não percebe o quanto que iria ganhar se não botasse mais lenha nessa fogueira, se não mexesse no vespeiro, se conseguisse deixar as coisas andar e cada um carregar o seu problema. Porque muitas vezes a nossa reação é incrementar o problema do outro e com o outro tendo o problema aumentado ele vai colocando mais ainda a gente no problema dele e quando vai ver a gente tá acreditando que tá nesse problema quando não tá. Então vamos falar disso, como que com sorriso você resolve muitos problemas e com silêncio você evita outros tantos. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é pra falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos. Mostrar pra você assuntos, temas, questões com as quais você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar pra uma psicoterapia pra se trabalhar, pra perceber que tem coisas que você pode fazer de uma forma mais bacana. Você pode dar uma alinhada aí nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e ter uma vida, uma conduta, numa posição diante dos outros ou diante da vida que pode ser mais leve pra você. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande e o link tá aqui. Ou pelo WhatsApp, até mais prático, de pegar as informações de horários, valores, o local. Eles atendem na região da Avenida Paulista, pra quem tá aqui em São Paulo, é perto de metrô. Então, ou pra quem não quer o atendimento presencial, ou porque tá muito longe, ou porque não pode, ou prefere o online, tem essa opção também pra qualquer lugar do mundo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Então, vamos falar desse assunto, né? Que eu acho que se tem uma coisa que poucas pessoas percebem, é que na maioria das vezes, não fazer nada é a melhor conduta, é a melhor coisa que você pode fazer pra você ficar bem com você mesmo, pra você ficar bem com as outras pessoas, pras coisas chegarem num caminho aí mais interessante. Por quê? Cada um, na sua loucura, né? Na sua neurose, expressa as suas angústias, pra quem deve e pra quem não deve ouvir. Na hora que a pessoa tá transbordando, ela sai falando pra quem tá perto, ou sai fazendo, ou sai agindo, e respinga em quem tá perto. E pode ser você, né? Uma dessas pessoas que tão perto de quem tá aí transbordando nas suas angústias. E entrar na neurose do outro, pode ser uma opção sua, né? Mas você também sempre tem a opção de calar, de sorrir, de seguir em frente, sem absorver o desespero da outra pessoa, sem entrar na dela, tocando a tua vida do jeito que tem que ser, porque não é teu, né? Mas se você considerar que é muita maldade você virar as costas aí pra dor da outra pessoa, pra quem tá sofrendo, pra quem tá de alguma forma aí expressando que não tá bem pra ela, você pode olhar pro discurso da outra pessoa, quando eu falo que o discurso não é aquela... o discurso no sentido da fala da outra pessoa. Você pode olhar pra fala dessa pessoa como uma expressão do material interno, do material psicológico, do material emocional dele. Não teu. Dele. É dele. Mesmo que ele te coloque nas reclamações, nas cobranças, que diga que você tem que fazer alguma coisa, que você é o errado, quando isso não for verdade, quando você sabe que isso não é verdade, você pode ainda acolher essa pessoa e pode ajudar ela a assumir a responsabilidade da felicidade dela. Você pode ser, de alguma forma, a pessoa que vai facilitar ela a olhar as coisas com mais clareza, sem se colocar no problema. sem ser a pessoa que vai lá ou resolver o problema por ela, ou assumir uma culpa que não é sua. Enfim, isso sempre é possível. Mas... Mas esse mas é bacana. Pra você conseguir chegar nesse ponto, né? Nessa total capacidade de separar os gritos, os dedos apontados, os olhares de reprovação, você precisa ter muita consciência de quem você é. Porque o olhar de reprovação você tem até de desconhecido. Você tá andando na rua, tem alguém que não gosta da tua roupa. Você tá num restaurante fazendo pedido, tem alguém que acha que não é, sei lá, não é daquele jeito, não é... você não deveria... enfim, sempre tem, né? Sempre tem alguém. Então, você precisa ter muita consciência de quem é você, né? Você precisa estar muito saudável no aspecto emocional pra você conseguir optar, e agora eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa palavra, optar, optar, por sorrir e deixar o problema com quem tem o problema, né? Com quem ele pertence. Porque calar e não se implicar onde não te cabe, é preciso estar muito bem psicologicamente pra você conseguir fazer isso. Pra você simplesmente não responder, não reagir, vai, isso aqui não é meu, não. Isso é teu. Você tá falando, você tá fazendo, você tá... é teu, não é meu. Eu só sigo minha vida. Por que que eu falei do optar? Porque uma das definições de saúde mental, que eu aprendi na minha faculdade lá 35 anos atrás, é a capacidade de opção. É a sua possibilidade de você fazer as coisas conforme estão dentro da sua escolha. Conforme você percebe que a sua responsabilidade da sua vida são as suas escolhas. E claro que você pode, né, se comprometer. Você fala, ah, Marisa, precisa disso tudo. Quem consegue, né, ter todo esse equilíbrio? Eu posso só me comprometer. Então, já que eu sei que o caminho é esse, eu vou sorrir e vou ficar em silêncio. Então, eu vou fazer isso daqui pra frente. Eu vou combinar comigo mesmo, que é assim que eu vou reagir. Pra todas as pessoas que vêm com aquele turbilhão de problema de coisa, eu só vou sorrir e me calar. Você pode se comprometer, né, de fazer isso. Mas pra você conseguir fazer isso, você não pode simplesmente engolir e fazer de conta. A pessoa tá lá falando um monte, você tá com aquilo tudo dentro de você. Você tá pronta pra explodir, pra transbordar também. Porque a pessoa transbordando, te cutuca pra você transbordar também. Se você só fizer de conta, se você criar um personagem, você vai tá engolindo muito mais coisas. Você vai tá engolindo duas coisas. Você estaria engolindo uma, agora você tá engolindo duas. Tá engolindo o problema do outro, agora o seu problema, que você quer fazer uma cara de paisagem, você tá... não funciona, aumenta o problema. Você precisa chegar nesse ponto realmente dono de si, realmente conseguindo ouvir, sem se deixar contaminar pelo conteúdo do outro, sabendo que esse conteúdo não é teu. Por exemplo, falei, 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 a pessoa fala, como é que eu encaixo isso tudo na minha vida? Vou dar três exemplos aqui. Alguém te cobra na colaboração, na participação, ainda a resolução de um problema, mas você sabe que o problema não é seu. Mas de algum jeito a pessoa quer te implicar e quer te botar lá no problema. Você só vai sair bem da situação? Você só vai conseguir ter essa postura que eu tô falando agora, que é de, sabe, de deixar cada um com queda de sua responsabilidade? E se você resolver ajudar, você vai tá sabendo que você tá ali ajudando e não como parte do problema? Você só vai conseguir isso se você não tiver as suas cobranças internas. Você só consegue se livrar de uma cobrança indevida se você não tiver as suas cobranças antigas, suas cobranças de outras situações. Por quê? Aquela cobrança externa, ela funciona como um link, ela funciona como um gatilho praquilo que você tem dentro de você. Na hora que alguém começa a te cobrar coisas, se você é uma pessoa que se cobra internamente, se você aprendeu a se cobrar, se te colocaram ao longo da vida que você devia se cobrar, aquilo vai ser um gatilho e você vai sair se cobrando e você vai se achar, sim, responsável por resolver o problema de todo mundo. Então o que tem que resolver primeiro? Esse negócio que tá aí dentro há um tempão. Alguém te cortou no trânsito? A gente já sabe, né, que não adianta xingar, não adianta abrir a janela, gritar, falar como é que o outro tem que agir, porque uma que pode ser que ele nem te ouça, aquele trânsito, o carro vai, o carro vai nem te ouvir, você vai estar desabafando, né, você vai estar expressando a tua angústia também. E não vai ensinar nada pra outra pessoa, porque ninguém aprende nada que não tá querendo aprender. Então, não tem o que fazer. A pessoa te cortou, já foi embora, calar e seguir em frente, respirar e tocar a tua vida, se não machucou nem você, nem teu carro, enfim, né, óbvio. Seguir em frente é o mais saudável, falar, ok, isso já acabou, já pô, vamos continuar a minha vida, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui do meu dia, o que eu programei pra hoje. É o mais saudável. Só que só vai ser possível você conseguir isso, se você não tiver dentro de você aquelas angústias antigas, de situações ou de pessoas que fizeram você se sentir mal com você mesmo e você ainda não superou. Se você tiver alguma coisa nesse sentido, onde você sinta que as pessoas te invadem o espaço, que as pessoas te agridem gratuitamente, se você não tiver isso bem resolvido dentro de você, a pessoa que te corta no trânsito vai ser o gatilho pra isso, e você vai explodir, você vai xingar, vai acabar com o teu dia, você vai passar, talvez, dias de uma forma improdutiva, raivosa, sem perceber que aquilo foi um link pra uma coisa muito maior que você tinha aí dentro. Vendedor, você entrou numa loja, você queria ser atendido, o vendedor não te atendeu, passou outro na frente e foi atender outra pessoa. Você pode simplesmente chegar lá e avisar o vendedor do engano. Aí você fala, mas quem consegue fazer isso? Só bater o dedinho no ombro do vendedor e falar assim, olha, desculpa, você se enganou, era a minha vez que você tinha que estar atendendo agora, tô aqui há mais tempo, argumenta da sua forma. Tá, quem consegue fazer isso? Consegue aquela pessoa que tem aquele equilíbrio, que já superou aquelas situações que, porventura, já tenha vivido, onde se sentiu rejeitado por pessoas significativas da vida dela. Se você não superou a rejeição que você traz de longa data, você vai considerar aquilo mais uma rejeição, um copo d'água transbordando, ou um gatilho para aquelas rejeições que, de alguma forma, inconsciente, vai te lembrar de todas as vezes na sua vida que você sentiu que você foi menos prezado, foi desconsiderado, que é só um vendedor que se enganou, né? Mas naquele momento não é só um vendedor que se enganou. É toda aquela carga, toda aquela força dentro de você, negativa, ruim, que não está superada, que não está trabalhada. Como é que a gente faz, então, para conseguir chegar nesse sorriso e silêncio como armas poderosas? O sorriso que resolve muitos problemas e o silêncio que evita outros tantos? É você se trabalhando, você entendendo o que tem dentro. Por isso que eu falo que não é para abafar. É para você aproveitar essas situações para se conhecer, para você perceber e falar, Ah, olha aqui, tem coisa que ainda está me movimentando. Então, tem coisa para eu resolver, para eu me entender, para conseguir seguir em frente, para conseguir tocar minha vida de uma forma bacana. Às vezes, sozinho é difícil, às vezes é o psicólogo que te ajuda numa psicoterapia, numa psicanálise, para você entender esses gatilhos, entender como é que você está funcionando lá dentro, entender porque de vez em quando você explode, de vez em quando você se cobra, de vez em quando você quer resolver o problema dos outros, e sendo que você não tem nada a ver com isso. Pensa bem nisso, sozinho está difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar. Aproveita, entra aqui na caixa de informações, entra no link do site, para você conhecer o site, tem aqui também um link para você se inscrever para os e-books gratuitos, que você vai eventualmente recebendo. Tem o clube de canais, para quem quer colaborar, muita gente me fala, Marisa, gostaria de colaborar, acho muito bacana, tem o clube de canais, você pode fazer isso, tem o botão valeu também, com essa finalidade. Agradeço bastante, obrigada por me ouvir.